Música Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel Ba E vamos comigo para mais um vídeo galera E no vídeo de hoje nós estaremos falando para vocês sobre o lançamento E o novo trailer que foi liberado do Bezos Mi 20 Mobile Sim, iremos falar um pouquinho sobre esse game Que já está disponível para todos vocês fazendo o download Ou no caso, a atualização se você já tinha o PES 2019 Então se você já tinha o PES 2019 instalado É só uma mera atualização quanto ao PES 2020 Uma mera atualização que inclui muitos novos recursos Que dá para sim se dizer que é um novo jogo de futebol Então hoje nós falaremos um pouquinho mais sobre ele Não esquece de deixar o seu like também E se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo de PES 2020 Tanto mobile quanto para os consoles Eu tento também trazer um pouco de FIFA Então fique de olho que daqui nos próximos dias Eu tentarei trazer vídeos diários Pelo menos pelos próximos 3 dias já tem vídeo pronto Então isso já é garantia Vamos lá Bom, quem não sabe Hoje pela manhã a Konami se lançou O trailer mobile do PES 2020 Sim, o trailer do PES 2020 Mobile Acabei trocando as bolas, mas é isso mais ou menos O jogo foi lançado, foi disponibilizado Já está disponível para vocês fazerem um download gratuitamente Na Play Store e também na Apple Store Então vocês já podem ir lá pesquisar por PES 2020 E também fazer o download caso você não tinha o PES 2019 Se você já tinha o PES 2019 é só uma atualização que vocês irão fazer Irão fazer uma atualização, eles trocaram o título para PES 2020 e tal Vocês vão lá e atualizam tudo que o jogo irá ficar completamente diferente Novas faces, novos uniformes, novos gráficos também serão embutidos Os gráficos não estão diferentes assim Porque ainda assim serão utilizados o Unreal Engine Que já era utilizada no PES 2019, então não teremos grandes modificações em questão gráfica Mas é claro, todas as outras coisas serão também atualizadas O modo My Club e também da versão mobile Apresenta muitas melhorias, coisas que ficam muito aparentes no trailer Eu nem sei se esse vídeo estará monetizável Porque eu só mostrei o trailer lá da liga Da segunda divisão da liga italiana E o vídeo não foi nem monetizado, né galera? Mas eu vou mostrar assim o trailer aí do mobile E seja o que Deus quiser Vocês estão vendo aí algumas novidades Algumas melhorias que foram feitas na versão mobile Que ficou muito legal, muito bacana Ainda assim tem ligas que ainda não estão presentes no console Como é o caso da liga japonesa, por exemplo Que está disponível nas versões mobiles Porém, ela ainda não se encontra presente na versão de console Outras novas ligas também foram incluídas na versão de consoles Como a segunda divisão da liga italiana Também está presente na versão mobile Isso é bem legal e bem interessante Não vemos outra nova liga que não tinha Até então no PES 2019 Que está presente na versão mobile Que é bem interessante nós vermos essas novas ligas Que estão sendo incluídas Apesar de serem contratos diferentes de versão mobile Para a versão de console É bem interessante nós vermos essas coisas Que estão sendo incluídas na versão mobile Porque já é meio que um rebote Um meio que um... Vamos dizer que é um teste Para eles também tentarem, quem sabe, futuramente Incluir na versão de console, né pessoal? Tanto que eles já estão trabalhando com a Unreal Engine Já nessa versão de mobile, né? Para eles já conseguirem fazer uma boa melhoria Quando forem incluídas, incluí-la para o console Bom, pretendo fazer um vídeo amanhã, quem sabe Falando sobre isso, sobre esse novo motor gráfico Quando é que ele deve chegar ao console Porque tivemos sim um anúncio oficial do Playstation 5 Que sairá no final do ano que vem E pelo que sabemos, esse novo motor gráfico Chegará para a próxima geração de consoles Eu pretendo trazer um vídeo falando sobre isso nos próximos dias Bom, quanto à versão mobile Eu testei, eu achei bem legal Que está um pouco diferente Porque me deu um pouco mais balanceado e tal Mas não tem grandes melhorias, grandes mudanças de muito impacto Em relação ao PES 2019 É mais no extra campo mesmo Porque os modos MyClub realmente apresentaram muitas melhorias Em relação à versão anterior Está um pouco mais parecido com as versões de console É claro que eu tenho que testar mais para ver Eu só fiz umas 3 ou 4 partidas Mas as minhas primeiras impressões foram bem positivas, pessoal É claro que se for igual realmente a de console É bem negativo Porque a galera desaprovou muito O MyClub de console A galera não gostou nem um pouco dessas novas coisas Que foram incluídas Dessa facilidade de montar um time apelão A galera realmente está bem decepcionada com o MyClub nesse ano A galera não gostou das melhorias que foram feitas E das melhorias que eles deixaram de fazer Que poderiam sim serem executadas Coisas que não foram incluídas, né pessoal Qual a sua opinião? Você já testou o PES 2020 Mobile? É gratuito Lembrando, é só vocês irem lá Se tiver um celular razoável, né Você consegue se rodar ele tranquilamente Só vocês irem lá fazendo o download e tal E aproveitarem a sua gameplay, a sua jogatina Eu vejo a gente que reclama também Que no começo acaba sendo bem divertido Bem fácil vocês jogarem online com um time bem fraquinho Vocês vão melhorando o time Vai ficando bem impossível lá pra frente Eu não sei porque eu ainda não cheguei assim tão longe no PES Mobile Eu não jogo muito PES Mobile Normalmente eu pego assim Eu testo ele um pouquinho Eu faço umas 10 partidas E eu meio que eu já deixo um pouco de lado, né mano Porque eu não tenho muito tempo e tal Mas desde aqui a sua opinião Você jogou o PES 2020 já? Você já tá com ele instalado no seu dispositivo? Desde aqui o que você achou? Você achou que o jogo tá legal? Tá bacana? Tá divertido? Vale a pena o investimento, né? Que é gratuito no caso Ou no caso o investimento em um celular bom Pra conseguir rodar esse jogo Eu vejo muitas pessoas falando que a versão mobile do PES é infinitamente melhor do que a do FIFA Eu não sei Porque eu não joguei a do FIFA ainda Mas então eu não vou dar a minha opinião sobre ele Faz tempo que eu não fazia um vídeo falando sobre a versão mobile Mas a versão nova tá aí Tá aí pra vocês fazerem o download E aí está disponível pra vocês fazerem o download de qualquer celular Não sei se qualquer celular consegue rodar Claro que os celulares mais fraquinhos provavelmente não devem rodar esse PES 2020 Por causa dos gráficos e tal Deve ser tudo bem pesado Mas se você tiver um celular razoável Tenta aí fazer o download E tenta jogar E me volta aqui nos comentários Fala o que você achou Se você curtiu ou não curtiu Bom, o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham curtido Se inscrever no canal Nos próximos dias eu tentarei fazer vídeos diários em relação a PES e FIFA também Vou ficando por aqui pessoal Até a próxima E falou Tchau 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 Tchau